Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira dando continuidade aos nossos estudos do Código de Organização de Visão Judiciária do TJ Ceará. Hoje nós vamos partir para o artigo 42, onde abordaremos sobre os órgãos do Tribunal de Justiça Primeira Instância. Quero salientar a todos vocês que já disponibilizamos um curso de questões, 110 questões comentadas e inéditas, lá no nosso site www.eleitoralcombruno.com.br. Passe lá e adquira o nosso curso de questões, ok? Vamos então ao artigo 42. E esse artigo 42 vai trazer a composição do Tribunal de Justiça Primeira Instância. Então são oito órgãos que nós temos no artigo 42. Quais são eles? As turmas recursais dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública. Temos ainda os tribunais do júri, os juizados especiais cíveis, criminais, cíveis e criminais e da Fazenda Pública, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, auditoria militar, os juízes de direito, os juízes de direitos substitutos e a justiça de paz. Perceba então que são oito órgãos compondo a primeira instância do Tribunal de Justiça do Ceará. Agora nós temos que lembrar o seguinte, existem formas de alterar a composição da primeira instância. Mas nós não podemos confundir o seguinte, se for uma alteração da organização judiciária do Tribunal de Justiça do Ceará, ela será realizada por lei, é feita uma proposta legislativa, conforme estabelece o artigo 24, inciso 7, a linha A. Agora, se nós estamos falando de alteração dos órgãos da primeira instância, ela poderá ser feita por resolução do Tribunal Pleno. Então não confunda quando será por resolução e quando será por lei. Para que haja essa alteração da primeira instância, tem que ter aprovação de dois terços dos membros e isso vai acontecer, né, essa resolução do Tribunal Pleno, ela pode ter como objeto alteração da composição dos órgãos da primeira instância, alteração de denominação, então quer mudar o nome de algum órgão e determinação de redistribuição de feitos, tá? Então vou redistribuir um feito para um órgão ou outro. Lembrando que para que isso aconteça, não pode apresentar aumento de despesa. Esta é uma regra fundamental para que seja feito, seja feita por resolução, ok? Não confunda quando será por lei e quando será por resolução. Para criação de novas varas, o que depende, para criar novas varas, depende do que? De existência de cargos de servidores correspondentes à lotação paradigma do juízo, a ser estimada de acordo com as normas editadas pelo CNJ, observados, tanto quanto possível os parâmetros aplicáveis a unidades similares, tá? Então, para a criação de novas varas ou juizados, depende da existência de cargos de servidores correspondente àquela lotação que tem como paradigma do juízo, ok? Bom, o artigo 42, ele versa sobre isso. O que eu acho mais relevante para vocês é gravar a composição e entender essa diferença de alteração por lei, que será da organização judiciária, e de alteração da composição dos órgãos da primeira instância, alteração de denominação, redistribuição de feitos, que é feita por resolução do tribunal pleno, com aprovação de dois terços dos membros. Qualquer dúvida, mande para nosso e-mail e passe no site e adquira o nosso curso de questões. Grande abraço e bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti